Olá, a solução de crimes pelo DNA agora é lei. Ela cria um banco de dados para ajudar no combate à criminalidade e torna obrigatória a identificação genética de condenados por crimes violentos, como homicídio e estupro, por exemplo. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Tudo bem, secretário? Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço o convite. Bom, secretário, parece coisa de seriado norte-americano de TV, né? Ficção. Mas não é ficção, é realidade que vai trazer muitos benefícios na prática, né? Exatamente. O objetivo dessa lei é dotar a autoridade pública de instrumentos mais eficientes para a investigação criminal. Com isso, o que se busca? Acelerar a solução de crimes, né? Da apuração de crimes e reduzir a impunidade, reduzindo o tempo de investigação criminal e o custo da investigação criminal para os estados. O que essa lei é importante? Hoje, antes da lei, os estados já tinham bancos de perfis genéticos coletados a partir das amostras encontradas na cena do crime. Só que essas amostras, a autoridade investigativa tinha grande dificuldade de fazer o cruzamento entre o suspeito, o DNA do suspeito, e dessas amostras. Por quê? Porque não havia suporte legal para a coleta do DNA do suspeito. Com essa lei, resolve esse problema na medida em que ela permite, a partir de uma decisão judicial, que se colete o DNA do suspeito para fazer o cruzamento com o DNA eventualmente encontrado com os vestígios deixados na cena do crime. Então, essa prática vai ser obrigatória a partir de agora? Essa prática passa a ser regra, passa a ser utilizada pela autoridade policial. Você tem duas situações. Uma coleta durante as investigações e a outra situação que é resultante da condenação por crimes violentos, como o homicídio, como a prática de crimes hediondos. Qual que é a principal? Essa coleta durante a fase investigativa. Por quê? Porque ela pode encurtar substancialmente o tempo necessário para o esclarecimento de crimes. O que é extremamente importante para que o país reduza a impunidade, que é um clamor social muito grande, para que isso aconteça, uma vez que reduzindo a impunidade, a gente consegue contribuir para a redução da criminalidade. E esse procedimento vale para crimes violentos, né? Mas vamos detalhar, né? O que é um crime violento? Olha, por exemplo, estupro, crimes sexuais como um todo, a questão do próprio homicídio, crimes que deixam vestígios, né? O procedimento é eficiente para aqueles crimes que deixam vestígios, que são crimes em que geralmente fica algum material genético ali na cena do crime. Então, crimes sexuais em quase sua totalidade, a própria prática do homicídio. Agora, obviamente, você não vai usar a identificação de DNA, por exemplo, em casos de flagrante de litem, que você não precisa ter uma outra prova para isso. A ideia é que aqueles casos difíceis de ser solucionados, como criminosos em série, como casos que assustam muito a sociedade, que a gente verifica por aí, de crimes que geralmente deixam vestígios, e você poder coletar esse material de várias cenas de crime e identificar se é a mesma pessoa, se é o mesmo autor do crime ou não. O que é muito importante também, que além da criação, da autorização para a criação do banco de DNA, a lei prevê que esses bancos serão integrados por meio de uma rede. Uma rede que pretende fazer o quê? Permitir com que os estados troquem informações. Então, criminosos que atuam em mais de um estado, esses criminosos que deixarem vestígios em crimes em mais de um estado, será possível às autoridades policiais trocarem informações e saberem se se trata do mesmo criminoso ou não, que tem uma atuação ali na fronteira entre os estados, ou que fica pulando de estado em estado, almejando fugir da investigação policial, da punição eventualmente prevista na lei. E por que vocês decidiram fazer essa lei, apoiar essa lei? É uma demanda dos peritos, por exemplo, de quem trabalha nessa área? Essa lei já vinha sendo discutida no Congresso Nacional e veio uma demanda muito forte dos órgãos de segurança pública para que nós regulamentássemos o banco de perfis genéticos. Exatamente por esse motivo. Já há a instalação de bancos na maior parte dos estados com base nos vestígios. Porém, a efetividade desse banco somente é alcançada quando é possível você coletar o material do investigado, do suspeito ou do condenado e fazer o cruzamento com os vestígios que estão naquele banco. Então, por isso, veio uma demanda muito grande dos órgãos de segurança pública no sentido de aumentar a eficiência da investigação criminal. Aliás, esse é um dos pontos mais sensíveis hoje da segurança pública no país, a deficiência na investigação criminal. Nós temos muitos casos parados por causa, em razão, dessa deficiência. Então, a partir dessa demanda, nós fomos ao Congresso Nacional acompanhar a discussão do que lá existia e construímos essa proposta, que tem como grande vantagem tentar o equilíbrio entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão e o interesse do Estado na persecução penal, em esclarecer, investigar e punir a prática de crimes. Por isso, o projeto ficou com esse formato, prevendo que, durante a investigação, o juiz, quando entender que a identificação criminal do suspeito pode contribuir para a investigação, se for acrescido do exame de DNA, ele determinará a sua realização. Importante colocar que a lei traz algumas salvaguardas para o uso desse material. Um exemplo é o seguinte, primeiro, o uso é restrito, o material é sigiloso, e um outro ponto que é muito discutido também em relação a esse tema, um tema novo, mas que chama muita atenção, é a impossibilidade de que a identificação contenha informação suficiente para identificar traços somáticos. Ou seja, se a pessoa tem alguma doença ou alguma deficiência, esse tipo de informação é vedado, o banco de dados armazenar. Ele só vai ter informações ali que tornem inequívoca a identificação daquela pessoa, se aquele vestígio coincide com o DNA daquela pessoa. Somente isso, para fins de identificação criminal, nada mais do que isso. E quem é que vai ter acesso a esse banco? Olha, as autoridades policiais vão ter acesso a esse banco, e a ideia é que não somente, que cada estado que constitua o seu banco, que faça adesão a uma rede nacional, que será coordenada com participação dos estados participantes, da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que eles possam acessar esses dados e trocar informações entre eles, de modo a contribuir para a elucidação dos crimes praticados nos estados ou crimes praticados regionalmente. Então, a consequência prática é dar celeridade nas investigações e resolver esse problema da impunidade, e quem sabe até diminuir a população carcerária, né? Então, sem dúvida, nesse caso, o que vai acontecer são duas situações. Primeiro, crimes que deixam vestígios, você reduz a possibilidade de prender inocentes. Obviamente que o DNA não é a única prova. Por exemplo, pode acontecer um crime aqui, ter aqui um fio de cabelo seu, não significa que você foi a autora do crime. Obviamente, isso precisa ser juntado a outras provas para se comprovar a autoria ou não do crime. Mas, de qualquer forma, de pronto, o banco de perfis genéticos já vai evitar aquelas situações em que a pessoa é incorretamente acusada, indevidamente acusada, tem o vestígio no local do crime, se verifica que aquele vestígio colide com, confronta com o da pessoa, se não for, você é de pronto inocente. Então, isso evita um pouco o erro judiciário. Agora, vai contribuir para uma celeridade maior na investigação criminal. Isso tende a fazer com que os processos se encerrem mais rápido. Não teria impacto na população carcerária, acho que não teria essa relação. Mas, muito mais na impunidade. No combate, a impunidade de forma rápida e eficiente, sobretudo se os estados cruzarem a informação. Cruzamento de informação entre as autoridades policiais vem se mostrando, sem dúvida alguma, com a ferramenta mais eficiente para o combate ao crime. Mais do que o armamento, mais do que o uso da força, a troca de informações de inteligência, e a troca de informações é a ferramenta mais eficiente do combate ao crime, principalmente ao crime organizado. Quem é que vai coordenar esse banco de perfil genético? A ideia é que esse banco tenha um coordenador, coordenado pela Polícia Federal, mas tenha um comitê gestor que vai definir a padronização dos procedimentos, que vai definir a padronização da troca de informações, e contemple, de forma que esse comitê gestor contemple os estados que vão aderir a esse banco, de modo a construir uma gestão democrática e participativa que contribua para o seu aperfeiçoamento. E como é que está a preparação para colocar tudo isso em prática? Olha, já está em andamento, muitos estados já têm esse banco, esse banco já está funcionando e agora está em fase final a estruturação dessa rede. Está prestes a sair um decreto que vai delimitar os contornos dessa rede e dar início a essa troca de informação dos estados. Mas com a entrada em vigor da lei, já é possível fazer a coleta do DNA. Então, os estados já têm a sua autonomia para aplicar a lei, para fazer o cruzamento entre o DNA de suspeitos e o DNA que já está inserido nas suas bases de dados, que é aquele encontrado nos locais de crime. Então, isso significa que já está valendo na prática? Já está valendo na prática e os estados, muitos estados já vêm implementando. O que falta é a delimitação dos contornos para essa rede que está prestes a sair, já tem um decreto praticamente no forno, pronto para sair e colocar essa rede de pé. O custo dessa tecnologia é alto? Olha, o custo é alto, mas ele tende a reduzir conforme ela vai se disseminando no âmbito dos estados. Ela tende a se reduzir e, no final das contas, compensa por quê? Porque se ela for aplicada, e isso é importante, não é o caso de você usar o exame de DNA, uma situação de furto, por exemplo. Não é um crime que deixou vestígio, não é um crime que o vestígio, nesse caso, não quer dizer nada. Mas, por exemplo, crimes sexuais. Você tem um suspeito, deixou vestígio, você usar o exame de DNA, você pode encurtar em muito o processo de investigação. Então, isso reduz substancialmente o custo para a máquina pública em relação ao exame. Então, isso acaba reduzindo os custos. Agora, com a disseminação, você aumenta a quantidade de uso e isso tende a reduzir o preço a curto prazo. Bom, você citou como exemplo os crimes sexuais, mas quais seriam os outros crimes mais comuns que caberiam em a utilização dessa tecnologia? Olha, o homicídio, por exemplo, é um crime que poderia ser investigado, ser esclarecido, porque o homicídio há, geralmente, um contato físico e há vestígios que ficam no local após a ação criminosa. E aí, o estupro, o atentado violento ao pudor, basicamente esses crimes mais... Os crimes hediondos, tidos como hediondos, são crimes que deixam vestígios e podem ser resolvidos por aí. Outros, não tão simples, como, por exemplo, tráfico de drogas. Vai depender de caso a caso você analisar a situação. Você pode ter crimes que foram praticados e deixaram vestígios e outros não. A gente sabe que essa tecnologia já é utilizada com sucesso em outros países, né? O Brasil está buscando se modernizar, parcerias para inovar nessa área também? Sem dúvida alguma. O uso da tecnologia e aí todas as políticas de segurança pública vêm nessa linha. O VANT, o uso do VANT, por exemplo, bastante noticiado pela Polícia Federal para fiscalização das fronteiras, é um sintoma disso. O uso da tecnologia hoje, ele é... assim, não há como retroceder. É imprescindível que se use tecnologia para aumentar a eficiência do combate à criminalidade, para aumentar a eficiência da fiscalização, da investigação criminal e, ao mesmo tempo, reduzir custos. Pode até, num primeiro momento, ter um investimento inicial alto, porém, esse investimento acaba sendo diluído a longo prazo em razão da eficiência e da economia de pessoas, da economia de estrutura que você tem em razão do uso da tecnologia. O Brasil busca se modernizar, tem isso como foco. Hoje, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça tem investido no aperfeiçoamento, em equipar as perícias para que elas se tornem mais eficientes, porque a gente sabe, se a gente não fortalecer essa área técnica com equipamentos tecnológicos de última geração, com insumos mínimos necessários para promover a investigação, de nada adianta aperfeiçoar a legislação, de nada adianta equipar a polícia, de nada adianta prender em flagrante, se essa parte da investigação não andar, se essa parte da investigação não estiver bem equipada para fazer uma investigação séria, eficiente e que não cometa erros, que é uma outra grande preocupação. O Estado, quando ele erra no processo penal, as consequências são muito drásticas, para quem é vítima do erro e para a própria sociedade, porque, afinal de contas, é o Estado praticando uma violência contra o cidadão que ele deveria proteger. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto